Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou aqui com este iPhone que já está no iOS 18 para mostrar uma grande mudança que aconteceu nesse iOS, que é a central de controle. A central de controle mudou totalmente. Vou mostrar também o menu do iniciar, dos ajustes, para você ver a diferença entre o aparelho que está no iOS 17 e o aparelho que está no iOS 18. Então vou pedir que você já deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações para saber todas as novidades aqui. Aproveita, deixa um comentário aqui, pausa para o comentário, deixa um comentário falando qual é o seu aparelho e você tem interesse em testar ou ver como é o iOS 18 no seu aparelho. Fechou? Olha que legal, já estou aqui com os ícones separados, isso não era possível no iOS anterior, no 18 você já consegue colocar. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês as diferenças dos ajustes. Vamos lá. Aqui nos ajustes, eu já estava olhando que teve uma diferença muito grande não, mas teve alguns ícones que eles foram mudados. Então olha só, vou colocar aqui um do lado do outro, vou entrar nesse aqui e ir também nos ajustes. Esse aqui está no modo escuro, acho que eu vou tirar do modo escuro, vou colocar no modo claro, para a gente poder ver melhor. Então, tele e brilho, vou deixar aqui no modo claro. Estava testando o modo escuro, mas eu acho que não precisa ficar assim não. Pronto. Então olha, eu tenho dois aparelhos aqui, os dois, cada um, deixa eu dar um zoom aqui, este está no iOS 18 e este está no iOS 17. E aí olha que legal, olha as diferenças que tem aqui logo no início do menu. Aqui está igual, e foi acrescentado aqui em cima, está vendo? A bateria subiu para cá. A bateria era lá embaixo, então a bateria agora está aqui em cima. Começando aqui, depois do geral, nesse aqui, tem esses quatro, que é notificações, som, foco e tempo de uso. Já não tem mais aqui, ele foi aqui para baixo, depois da primeira parte do menu. Então no iOS 18 teve essa mudança, tirou daqui e colocou lá para baixo. E aí começando aqui no geral, eu tenho geral, e tem uma acessibilidade que saiu daqui de baixo, saiu daqui do meio e foi aqui para cima. E aí tem um buscar aqui que é diferente, não tem. Depois tem a câmera, olha a câmera onde está, a câmera é lá embaixo, a câmera é aqui embaixo. Agora ele está aqui em cima, certo? Certo? Perto do geral. E aí vem central de controle, central de controle onde era e onde é agora. Aí tem aqui em espera, certo? O em espera está aqui embaixo. Deu uma mudada aqui, deu uma diferenciada agora, onde está o imagem, onde está a Siri. Aqui era Siri e busca, está vendo? Agora separou, agora é Siri e busca aqui. E aí você tem aqui, tela de início, biblioteca de apps, coisa que não tem aqui. Aí tem tela e brilho. Aí acabou. Tem um monte de coisa que tem aqui, olha, por exemplo, o SOS Emergência, o Touch e código saiu daqui. A bateria, a bateria onde está? Agora a bateria lá em cima. Privacidade já não está aqui. Então todos estão mais para baixo. Tem que procurar mais lá embaixo, porque eles vão estar lá embaixo. Tem muita coisa aqui que saiu daqui. Você viu como é que está? Olha como é que está pequeno. E aqui, olha o tanto de coisa que tem. Eles juntaram os ajustes. Então está muito diferente. Agora tem uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que faz a diferença. Todo mundo está falando o que é a central de controle. Aqui, olha. Se eu entrar aqui na central de controle, eu consigo adicionar os apps lá na central de controle. E tem aqui acesso aos apps, certo? Vou entrar nesse para você ver a diferença logo no começo. Nada. Você não consegue mais acrescentar nada. Mas aí, como é que eu faço para acrescentar esses apps que a gente fazia lá na central de controle? Então a gente agora tem que entrar na central de controle. Vou sair aqui para a tela inicial. Vou sair aqui para a tela inicial. Já estou com o papel de parede aqui do iOS 18. Esse é o papel de parede do iOS 17. Então, olha. Pronto. Começou a diferença aqui. Os ícones aqui estão mais redondos. Teve gente que já reclamou um pouco disso aqui. E aí eu tenho aqui os ícones mais quadrados. Aqui eu não consigo mexer em mudar nada. Eu só mudo. Eu só clico nas coisas. Aqui é onde está a diferença. Porque aqui eu consigo mudar. Então eu tenho duas coisas aqui. Olha. Eu vou segurar nesse aqui. Olha. Já aparece como lista. Se eu clico nesse aqui. Seguro. Aparece assim. Já é um pouco diferente. Já mudou bastante. Aqui. Aqui esses apps não tem. Porque eu preciso adicionar. Tem um foco aqui. Se eu segurar aparece isso. O foco aqui também deve estar parecido. Ainda continua igual. E por aí vai. Só que tem uma coisa bem legal aqui. Lembra que eu não consegui adicionar os aplicativos lá? Tem um botão mais bem aqui. Que não tem nesse. E tem um botão aqui desligar. Que eu acho que é para desligar o aparelho. Então olha. Eu clico aqui no maisinho. Opa. Sai. Então eu clico aqui no mais. E olha o que acontece. Eu posso remover esses aqui. Tem um menos. Só que aqui embaixo tem aqui o adicionar um controle. Então eu clico aqui. E olha o tanto de coisa que eu posso adicionar. São os que tem lá. São os que tem lá. Alguns que não tem. Mas olha a diferença que os ajustes agora não tem. Você não mexe mais na central de controle nos ajustes. Você mexe nele mesmo. Então olha. Você pode adicionar o alarme. O timer. Adicionar aqui o modo escuro. Adicionar o gravador de tela. Vou adicionar o gravador de tela que eu uso muito. Está aqui já. Ok. Vamos voltar lá. Opa. Aí voltei lá. Agora eu tenho. Eu quero adicionar o que? Bateria? Não. Acessibilidade. Tem algumas coisas que eu posso adicionar. Acessibilidade auditiva. Tem alguma coisa que eu posso adicionar. Motora. Visual. Atalhos. Captura de tela. Câmera. Escanear o código. E lupa. E tem casa. Conectividade. Que a gente já estava ali. Né? Tem um hotspot aqui. Que eu posso colocar aqui também. E foco. Gravador de tela. Relógio. Alarme, né? Relógio. O remoto. Controle remoto. Produtividade. Reproduzindo. Quer dizer. Que eu posso remover. Sons. Tem ali o Shazam. Agora. Reconhecimento de música. Tela e brilho. Posso ali colocar essas informações. Traduzir. Tradutor também. Utilitários. Bateria. Modo bateria. Enfim. Lanterna. E por aí vai. E o watch. Né? Então eu vou adicionar aqui. Mais. Deixa eu adicionar mais aqui. É. O meu alarme. Pronto. E é isso que eu quero. Eu posso adicionar muito mais. Posso adicionar todas essas coisas. E é isso. Pronto. Olha. Lembra que eu. Aqui. Acaba aqui. Né? Esse acaba aqui. Só é isso. Este aqui. Ele tem mais coisas. Olha. Se eu descer aqui. Certo? Eu tenho o reproduzir. Vai aparecer a telinha aqui com a informação da música. Eu tenho aqui. As informações do modo voo. E acaba por aqui. São três ícones que estão aqui. Que aí. É. Separa por coisas. Né? Por informações. E aqui tem um maisinho. Tem um desligar. Que não tinha nesse. Então se eu clicar aqui. Ele é bem pequenininho. Então é. Oi? Não estou conseguindo desligar. Aí. Eu desligo o aparelho. Né? Aqui você não conseguia fazer isso. É. Legal. É uma forma de você desligar o aparelho. Sem ir nos ajustes. Porque antigamente. Você precisava ir nos ajustes. E desligar. Ou segurar o botão. Dependendo do seu aparelho. Né? Pronto. Agora. Deixa eu ver se. Eu não estou com o meu. Pronto. Agora. Essas são. As informações. Do painel de controle. Tá? Esse vídeo era para mostrar. Bem profundo aí. A painel de controle. A gente mostrou um pouquinho dos ajustes. Mas tem muito mais dos ajustes. Que mudou. Né? Assim. Do jeito. Diferente. Né? Para diminuir. Aquele monte de ícone. Que tinha nos ajustes. Você entrava nos ajustes. Tinha que descer muita coisa. Para chegar a bater a bateria. Por exemplo. Então agora. Você precisa clicar em algum. Para você fazer algumas. Algumas coisas. E por exemplo. Pernal de controle. Você não consegue mais. Adicionar. Ou remover. Aqui nos ajustes. É só ir direto. Nele. Beleza? Bom. Essa é uma das diferenças. Do iOS 18. Tem muito mais. Para a gente mostrar. Eu vou pedir que você acompanhe o canal. Aproveita aí. Deixe um like. Aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal da Apple Tech. E ativa as notificações. Para saber. Todas as novidades. Aqui. Do canal. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.